Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube Estamos aqui na cidade de Zumbi do Paulinho, o louco rapaziada Se liga o tanto de gente que tem aqui dos piratas Olha o tanto de carro, carro para dar Eu vou ligar o braço, capitão É carro para dar e vender Cuidado, vai copotar o carro maluco Ai meu Deus do céu, que isso cara Nossa Volta ai, volta ai Que isso cara Que isso cara Nossa Meu Deus Capotou o carro é doido O motorista que ta bêbado Troca de motorista Calma ai que eu vou passar Eu vou passar Vamos parar ai Continuou sua CNH com Fernandes Vamos bebo no meio da rua Tá todo mundo bem gente? Desculpa ai É que eu pensei que eu era o Brian Mas tu vai passar no carro? É, você quis voar né Tá vendo o carro ai? Fiz a cabeça deles pensar que todo mundo ia bater E passei eles Calma ai, calma ai, prenda, prenda Aperta, aperta F Né rapão Aperta é Aperta é Usa nita Eu sou o Brian Eu sou o Brian Ô, derrubaram meu aminhão Tecoteca Puts, depois eu compro outro Olha pra trás ai, olha no retrovisor ai capitão Você não vê ninguém É, também você foi na pista que não tem ninguém É, também você foi na pista que não tem ninguém uai Hehehehehe Então chegaram? Nossa esse tempo aqui é bem doideira né rapaziada Olha só que doideira esse tempo Pera aqui atrás da pólice já Pera, o carro passou noito, carro passou noito Mas da onde vem todas essas fumaça aqui? Que eu não entendi até agora essas fumaça aí era Ah, desestrofe né, desestrofe Pô, nosso carro não tem nem mais motora lá Tá peste Pedra é forte Tem mais nada, olha a roda dele da frente Nossa Só tem a roda cara Que mecânica maravilhosa ou não E o bichinho anda, tá? Pô, não pode andar por aqui não É reggae, qual que é o nome lá É PDM, RBM Não, então é game Power game, viu só? Power game que irmão É do outro lado, entendeu? Ao invés de você subir pra ir em sentido mina Você sobe pra ir em sentido cemitério de aviões Outro cemitério Fechei de avião quebrado Acho que é do outro lado né Acho que é ir na frente mesmo, vai reto Pegar da pista reta porque já sai nele Se não for pra frente é pra trás Mas vai pra frente Hehehe Olha isso mano Qualquer peça tá jogando meu carro longe É pedra, é peça É pedra Ele tá abandonado hein Acho que aqui é o presídio Não, lá na frente é o presídio Então Oi Trouxe seu pé de coelho? Deixa eu falar pra você gente Foi o que estacionei esse avião aí tá? Foi o que estacionei ele hein Então tá explicado porque tá destruído É, é bem louco É ali na frente É ali na frente Elisa O que que tem lá? Viu ali? Não, viu o que? Comitê do avião Ah, vi, viu É, é É o Prínio O Prínio sabe de tudo O Prínio sabe de tudo O Prínio sabe de tudo É boa, nós tá indo aonde agora? Outra avião Que loucura É Esse aí foi eu Ah, esse aí foi você É por isso que tá destruindo o Marcos O Prínio não guiar, passa o pé pro outro Aí o outro odeia Não, eu tô sem, eu tô sem o pé Onde é teu pé, Prínio? Isso aí Eu não trouxe, ele tava no PS Eu tô aqui onde o Rádio casou, lembra? É, eu te entendo Eu tô aqui onde o Rádio casou Vocês lembram? É, eu tô no galpão É É Temitério do avião É Temitério do avião Acho que não é, passou Acho que já passou ele Fica pra trás Pergunta a informação pro zumbi É E aí zumbi Beleza, falou Meu Deus Eu acho que tá pra trás É, foi ele que dublou Já estamos revistando aqui, mas é É Não, lá pra cima Pra cima Não, pra trás Pra trás Não, não é passando Não, você falou que você não tem Ele é Tá com esse cowboy depois Vai passar pro... Eu esqueci o nome Nossa, Prínio Não, não Hoje não Hoje não Hoje não Hoje não Mas qualquer coisa Não, não é por aí não, dois É lá pro outro lado Pô, você é do caralho Aonde? Lá pra cima? Isso Pra onde nós veio Rapaz, nós tá andando meio do nada Na verdade, o que nós tá procurando mesmo? O cemitério de avião É por quê? É assim, porque os caras iam usar o pé de coelho pra tentar achar os tickets de carro, entendeu? Aí ia ficar pra frente com o outro Ah, vamo lá então Vamo lá então Vai aonde que é? Ah, mas... Deixa eu dirigir Pra direita, pra direita Deixa eu dirigir Só vai reto nessa direção Ai! Lá morreu? Não, mas... Cê quer me deixar, cê fala Quando cê apertou o E pra dar o turbo Já é nitro Aí ó, o cemitério da sua frente, ó de avião Ah é? É aí ó, o tal de avião Sua esquerda Quero ver quem é o seu primeiro achar o Titi de carro aqui Que tipo de que é esse? É um dourado? Vai tá com o Titi, um papelzinho com o carro no meio É que tem carro, é É Cadê? Eu quero tentar É eu É um dourado igual a esse daqui, ó Carro Eu não me respeitei pra me ver Caí chegou enorme É Capitão, fecha o carro Tem que tá com o pé de coelho, hein? Doideiro, hein? Ó, o... O cara já pegou um maçarico aqui Boa Mas a prova é fazer póbra Onde é que cês tão com o pé de coelho? Estamos aqui no fundo Tipo, a fila aqui é a fila pra grana De qual fundo, pô? Tem dois Oi moleca No fundão mesmo, na ponta Tão de avião caído Entra Vai ter entrada Vai ter um monte de caixa de mecânica aqui Tá maluco Doido caindo ali O rapaz O rapaz tá ca... Pintar o carro Tá maluco Tem um negócio de médico aqui, ó Caramba, o cara pegou um maçarico e uma tinta e tem vários Mas eu não peguei Era um tinta de carro O que eu vou achar O que eu vou achar vasculando esse trem? A armadeira, né? É óbvio Ô, tem uma caixa Onde que é a fila, hein? Ai 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 Cês tão indo pra onde? Ó o tamanho de coisa aqui Vem o próximo aqui já, ó Tão aqui na porta da entrada aqui, ó Ô galera, no dia tem o peixe coelho Tá assoviando aqui Eu aqui, ó Eu aqui, ó Já vai dar ER daqui a pouco, filho Tô louco Rapaz, é gente pra lá vender, hein? É o auto Pare de bater nesse coelho É o clean, é o clean Ó vai vai Ô louco, cê quer bater, tu fala Achei um avião Eu também Tô ganhando uns 500 aqui Achei um galão Ele ficou calado, ele pegou coisa boa Calado, né? Vem muito mais coisa, viu? Com o pé de coelho, vem muito mais coisa Viado, o Natan tem que botar de volta o pões, pô Alguma coisa de internet de lutas e de glória Tá valendo de nada Porra nenhuma Vou ver os dois aqui, veio tudo Nenhuma Tudo muito Que cara sopa, caraca O açou com o cara sopa Carro wipe, você compra mais barato Entendeu? Você paga 150 pra ter um carro wipe Pelo pé de cabra e pneu nessa porra Toma no cu Faz pra quem? Andou arrumou 100 comida Tem que olhar no lixo pra ver se acha comida Vai pra conta pra tu ver Vai pagar 117 Tem que desacelerar Vem ao louco Entra em nós O negócio Alguém tem comida aí? Tem que não Tem que desacelerar Eita Opa Subi Se liga Na habilidade do garoto Será que o pai não é habilidoso, hein? Será? Será que não é habilidoso? Tá maluco Tá, deixa eu procurar comida agora Preciso achar o lixo Provavelmente vai estar no lixo Fora na onda, eu não sei Ei, galera, pra que você vai acida? Oi? Acida Pra cigarro Eu tenho duas Ó, Gigi Já deu Já passou pra outra? Não, ele tá aí, tá do seu lado aí Cadê, cadê, cadê o lixo? Não tem lixo aqui, cara, não é possível Não tem lixo nesse lugar, cara Fica aí de foda Coeda de ouro Oi, Gigi Que isso, Gigi Quem terminar o... Comida, pai Terminou o pé de coelho, dá pro RK Tem comida aí? Exato, vambora Pior que não, só tem água, só tô achando comida também Seria bom depois ir buscar o pé de coelho do Plínio também O rato Dá pra esfolar o rato? Hã? Tem que pegar teu pé, senão Três horas da manhã ele sai de um ano De um ano Rota só, filho Eu sei lá no helicóptero, lá que eu empresto o helicóptero pro Plínio Garagem do L aqui do lado O maluco me infectou É, não tem lixo ali não Aqui na frente tem Vambora lá Putz, nada Mas cadê meu duque? Calma, cara, cai ali Meu duque, eu enfio ele aqui dentro Tem um cara com duque aqui fora Com nós Tem um duque lá no meio do mato lá Do Tchink, Singapur Caramba, eu tinha jogado meu duque aqui pra dentro Eu sei lá onde tá seu duque Acabou o lixo, não sei a comida Onde? Tigo, tigo, tigo Alguém tem comida? É o Plínio Foi eu, foi eu Alguém escondeu, meu duque Hummm Tem comida aí? Positivo Quem foi o safado aqui, RG? O carro aqui, ó Achei Dá um alimento aí R mesmo, pronto Valeu Estão esquecendo da garota lá no fundo Ela dorme igual o capitão, mano Igual ozinho Bora, garota Bora, bora, bora Todo mundo se reúne aí, falta 10 minutos Vai, desculpa, vai, desculpa Bora, garota, bora, garota Vamos pra onde? A gente já deu o hotel ali, tá? Demônio Tem água aí? Não tem Eu não queria mesmo Tem uma aqui Galera, se nós só vai mudar a rota aqui Que nós vai pegar o helicóptero Pega o helicóptero não, cara Pega o L e busca Leva o Plínio com você e pega o L Que vocês vão lá e buscam o pé de coelho lá no OBS Carro branco aí na frente, Lian Eu tô indo pra garagem Bora, pepito Esperar o terremoto Vamos ver aqui na garagem, já Vai, pepito Vai dirigindo, vai mudar Vai quebrar, vai quebrar Então vai Nossa Aqui é piloto, tá? O pai é gueto Mata a gente não, hein Esse carro aqui nunca vai capotar na minha mão Onde a gente tem aqui mesmo? Caras Qual delas? Galera, tem um gás maçarico aqui Pra cá, será? Tem que ficar fogo nessa desgraça Pra cá, será? Tem que ser o mais rápido, a garagem mais rápida É, já vai dar terremoto já E aí, mas e... e que que tem? Que que tem da LRR? Se der o LRR, o carro não vai ser guardado E não vai estar na garagem, entendeu? A gente vai perder o carro Não, não vai ficar na garagem Não vai ficar na garagem, não vai ficar pera Gente, isso aqui não pode Entendeu Entendeu Bem louco Vai ficar pera no meio do nada Vambora, gente! E aí, boi! E alguém sabe quando que eles vão atualizar o som? Ô, Plínio! Oi! Tá com fome? Até amanhã! Tomara! Nossa, que isso, cara! Caralho! Eu falei pra você que esse carro nunca vai capotar comigo dirigindo! Bora! Bora, Zé Priquita! Calma, vai estar tudo sob controle! Estamos chegando, eu acho! Agora eu tô! Não tem... Acho que não tem garagem que perca, não! Vê depois o lado positivo, nós tudo perdidos juntos! O Zé! Pode estar positivo, não sei! É, nós tudo fica juntos em vez de ser separado! Garoto, a gente pode ser assaltado, pode morrer, perder tudo! Não, se você quer que eu volte, eu volto! Não, que volta! Não, eu vou embora! Ah, já sei! Aí, vai pra aquela garagem lá perto do Tequila, Zé! Fechou! Fechou! Sabe, aquela primeira que tem antes do HP lá e tal? Será que destrói isso aqui? Ai, caraca! Não tem dúvida, hein! Tá maluco! Leberta aí, Leberta aí! Leberta aí, Leberta aí! Leberta aí, Zé! Caramba, eu já vi uma brecha! Tem essa garagem aqui perto do Tequila! Sai fora, Zé! Não, agora nós chega, fica tranquilo! O Lutz já veio pra trás, aí quando voltar o R aí eu te encontro aí! Nessa garagem! Nessa garagem! Fechou! 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 Aí, Zé! Aí chega um alienígena aqui e mata tudo nós! O que é isso? O que é isso? No pé ou na mão, Zé? No pé ou na mão? Sai pra lá, maluco! No pé ou na mão, Zé? No pé ou na mão, Zé? No pé ou na mão? Você tá me tirando? Ele tá roubando meu zumbi, cara! Maluco! Vai ficar matando o zumbi dos outros agora, né? Caraca, o zumbi aqui tá com delay! Bati nele depois de duas horas e caiu! Rapaziada, vai dar R, 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 R! Só vem, só vem! Você tá bêbado, por acaso? Você parece que tá bêbado! Que é o zumbi duro, hein, Zé? Tchau! Ah, não, cara! Ah, não, cara! Não pode! Toma, você também! Ah, vagabundo! Mas eu vou acertar! Esse aqui em cima eu acerto! Vou derrubar o zumbi! Putz! Fui lá longe, cara! Vou levar a garota pra ir pra longe! Eu truco pico, mas não caio! Oh, senhor! Oi, Zé! Homem, Zé! Homem, Zé! Ah, não! Ai! Eu não vou cair! Eu não vou cair! Ah, não! Olha o zumbi, olha o zumbi! Ele não cai, não? O zumbi não cai, cara! Errou, Zé! Olha o zumbi, fi! Voltando, zumbi! A revolta do zumbi! Revolta dos dois zumbis! O que é isso, cara? O que é isso, cara? Eu gostei de bater em mim, brilho! E aí, rapaziada! Deu RR! Putz! Aproveitar! Já vou finalizar esse vídeo por aqui! Pedir pra você deixar o like! Se inscrever no canal! E compartilhar pra aquele amigo só que curte esse vídeozinho GTRP! É nóis, rapaziada! Tamo junto! Valeu! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho